Música Governo se transporta ao Berlim na Kroma, para a Indonésia, a atual manutenção. Há um encontro com o primeiro-ministro, Taur Matanruak, e a residência Farol Dili, semana-não, ministro de transporte e comunicação, José Agostinho da Silva, Taur Matanruak, e a residência Farol Dili, e a residência Farol Dili na Kroma, para a Surabaya, a Indonésia, onde há uma manutenção. Número, facilita a fila-fale passageiros de Taur Matanruak, e a turma viajar para o Mãe, entre o município Dili, e o município de Atáoro, na região de administração especial em Kusi Ambeno. Número, passageiros de Taur Matanruak, para o município de Atáoro, em Taur Matanruak, e o município de Atáoro, em Taur Matanruak, e o município de Atáoro, em Taur Matanruak, e o município de Atáoro, e o município de Atáoro, e a residência Farol Dili, e a presencia Farol Dili, E a deslocação e a deslocação é a duração de Louron-Limã. E o período de tempo de Louron-Limã é por volta de 40 dias. E o período de tempo de Louron-Limã é por volta de 40 dias. Então, quando há obstáculos de Louron-Limã se cumpre a duração de tempo de Louron-Limã. E o período de tempo de Louron-Limã é por volta de 40 dias. Quando o orçamento de manutenção de Louron-Limã, o governo de Louron-Limã é por volta de 40 dias. E o período de tempo de Louron-Limã é por volta de 40 dias. Agostinho da Costa, Xemén.